Barraca de peixes do André, na rua Basílio de Brito, na feira de domingo da Basílio de Brito. Peixe de qualidade. Estou filmando para ele aí. Barraca de peixinhos do André, André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Barraca de peixes do André, André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Barraca de peixes do André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Barraca de peixes do André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Barraca de peixes do André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Barraca de peixes do André dos Peixinhos, rua Basílio de Brito, todo domingo, atendimento classe A. Obrigado.